Bloodrick Hashtag 1 – Uma introdução misteriosa e promissora A primeira edição de Bloodrick, escrita e ilustrada por Andrew Crank, é uma introdução misteriosa e promissora para um novo personagem em série. A história começa com um ancião misterioso contando a história de Bloodrick, um guerreiro que vaga pelos planos abertos e congelados. O ancião nos diz que Bloodrick é um homem poderoso, mas também é um homem solitário e amargurado. Ao longo da edição, somos apresentados à mente de Bloodrick. Ele está lutando para encontrar comida e está começando a ficar louco de fome. Sua mente começa a divagar, e ele começa a se lembrar de seu passado. Bloodrick é um personagem complexo e intrigante. Ele é um homem violento, mas também é um homem com um passado trágico. Crank faz um ótimo trabalho ao criar um personagem que é ao mesmo tempo atraente e repelente. A arte de Crank é simples, mas eficaz. Ele usa linhas fortes e cores escuras para criar uma atmosfera de suspense e mistério. Bloodrick Hashtag 1 é uma ótima introdução a uma nova série promissora. A história é envolvente, os personagens são interessantes e a arte é impressionante. Estou ansioso para ver o que vem a seguir. Vamos lá. Obrigado.